Nova aposentadoria na casa dos 40 anos de idade, uma reviravolta, você já ouviu falar da ação de inconstitucionalidade, na realidade uma ação direta de inconstitucionalidade, a de número 6.309, segue sem data definida, o julgamento deve voltar a estaca zero no plenário físico, vou explicar para vocês com maiores detalhes do que eu estou falando, quando acontece que isso poderia levar ao fim dessa aposentadoria, desse tipo de aposentadoria no país, só que nós estamos tendo uma reviravolta, eu explico tudo para vocês, se você ficou interessado, interessada, vai me acompanhar nesse vídeo até o final, eu só peço um grande favor, compartilhe o vídeo para ajudar outras pessoas e é claro, ao final do vídeo, se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, já deixa aqui o seu comentário para que eu possa voltar em outras oportunidades. Lembrando, inscreveu nas redes sociais, escreveu na internet, isso pode chegar até as nossas autoridades, assim além de receber uma ajuda, você também vai estar ajudando outras pessoas. Então participe dos nossos vídeos, estamos falando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, de número 6.309, que contesta mudanças na reforma da Previdência, principalmente na aposentadoria especial do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, na idade mínima e no cálculo e na conversão do tempo de benefício que segue sem data definida. A análise em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal STF havia sido retomada em julho do ano passado, quando o ministro Dias Toffoli pediu destaque do processo, com isso o julgamento voltou à estaca zero, continua parado no plenário físico. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, voltou contra o pedido da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Indústria, já o ministro Edson Fachin divergiu de Barroso e considerou as mudanças da reforma constitucionais. Então até a reforma da Previdência, lá em 2019, para a gente entender melhor, a aposentadoria especial era um benefício concedido em três modalidades, 15 anos para mineiros que trabalhavam em subsolo, 20 anos para mineiros que atuavam na rampa de superfície ou exposição a amianto e 25 anos para profissionais sujeitos a agentes nocivos como biológicos, químicos, cancerígenos, ruído, calor, radiação, ionizante, entre outros. Então a pessoa trabalhava esse tempo, não tinha uma idade mínima, bastava ter o tempo de contribuição aposentável. Então a partir da atualização da reforma da Previdência, a vigência há cinco anos, nós vamos completar agora, da reforma da Previdência, a aposentadoria especial deixou de ter uma natureza preventiva e passou a exigir uma idade mínima, 55 anos para mineiros de subsolo, 58 para mineiros de rampa e 60 anos de idade para os profissionais sujeitos a agentes nocivos. Para ter uma ideia, uma mulher que aposenta aos 62 anos, dependendo do valor do benefício, ela vai preferir esperar 62 anos para aposentar com mais tempo e de INSS ganha mais, fazendo com que muitas pessoas até desistam da aposentadoria especial. Ela perde a sua validade. O homem que não vai ter o tempo suficiente vai aguardar até os 65 anos. Então, além disso, de ser observada a regra de transição também, ao longo do tempo mínimo de exigência de 15, 20, 25 anos, foi fixada uma pontuação. Nós ali temos a pontuação somada com a idade. A prioridade aqui, portanto, nós temos... Nem todos têm a mesma trajetória de vida de trabalho. Alguns trabalham, têm trabalhos que são mais desgastantes, físico, emocionalmente. E, é claro, para permitir a essas pessoas que se aposentem mais cedo, sem a restrição de uma idade mínima, como foi imposta pela reforma da Previdência de 2019, seria o reconhecimento justo de um esforço de pagamento, de contribuição que eles deram à sociedade. Então, a renovação da idade mínima para a aposentadoria poderia incentivar melhor a distribuição de empregos também. Enfim, nós temos uma série de problemas vendo uma população que está ficando mais velha e a aposentadoria especial pode deixar de existir. Acontece que nós estamos tendo uma reviravolta em 2024. Do que eu estou falando? Olha, a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite regulamentar a aposentadoria especial. O benefício foi o dos que tiveram mudanças na reforma da Previdência de 2019, que determinou, portanto, uma idade mínima em todas as aposentadorias do INSS e reduziu o valor de pensões e aposentadorias, né? Reduziu o valor da pensão por morte e limitou o acúmulo de benefícios. A Comissão da Câmara dos Deputados deu um parecer favorável ao projeto de lei complementar da deputada Giovana de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Portanto, ele reduz esse projeto de lei à idade mínima da aposentadoria especial para 40, 45 e 48 anos de idade, dependendo do grau de exposição à atividade leve, moderada ou grave, atividade que faz mal à saúde. Outro ponto importante é a possibilidade do benefício voltar a ser integral, ou seja, 100% da média salarial. Vamos lá. As pessoas perguntaram para mim, fala sobre como é atualmente. Olha, a regra atual de idade mínima, 55, 58, 60 anos para trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho após a reforma da Previdência. O tempo de contribuição, 15, 20, 25 anos. Então, para quem já estava no mercado de trabalho, há outra regra de transição mínima, que são 66 pontos, 76 pontos e 86 pontos, conforme o grau de exposição à atividade e também a idade e o tempo de contribuição. Só uma idade, mas o tempo de contribuição. Para a deputada, a proposta é democrática, porque não define uma regra de transição e beneficia também quem já está no mercado de trabalho. Beneficia todos os trabalhadores, independente de quando começaram a contribuir para a Previdência Social. Isso significa que todos os segurados serão beneficiados independentemente do momento que começaram as contribuições. Essa ampla abrangência de todos os segurados visa garantir que todos os trabalhadores tenham acesso ao benefício proporcional à lei. Especialistas em Previdência, que participam do conselho consultivo, dizem que há uma alteração importante no projeto de lei. A proposta, quando não é possível, a prova de atividade prejudicial à saúde por meio de documentos, como é o caso do perfil professorgrafo previdenciário PPP, ou o LTCAT, que é o laudo técnico de comunicar de acidente de trabalho. Documentos que comprovam a exposição de agentes nocivos. É possível haver outro meio de prova, desde, é claro, que cumpra os requisitos legais de comprovação com aspectos qualitativos, a qualidade daquilo que é em relação à sua saúde, e quantitativos, vedando a prova especialmente testemunhal. Ou seja, não é apenas testemunhal, fulano trabalhava com algo que faz mal à saúde. Tem que ter uma prova técnica. Olha, exposto tantas horas a um nível de tal problema. O projeto de lei também regulamenta quais agentes nocivos poderiam garantir o benefício especial. Dentre alguns desses solicitados na proposta estão as atividades de mineração de subterrânea, exposição ao sistema elétrico de potência de origem de fontes geradoras de linhas de transmissão, exposição a amianto e atividades de vigilância, independente do uso de arma de fogo. Uma das mudanças no projeto original apresentada foi a retirada dos aeronautas como profissionais para ter direito à aposentadoria especial. Os deputados votaram pela exclusão desse trecho, mas não descartaram o possível retorno da categoria no projeto final. Segundo especialistas da Previdência, a retirada não vai alterar os benefícios dos aeronautas. Isso ocorre porque a pressão atmosférica normal já está prevista no decreto exclusivo de agentes presidenciais à saúde. A deputada, autora do projeto de lei, afirma ainda que o objetivo é regulamentar o que não estava previsto na emenda constitucional. Em 2019, ela acredita que o projeto não enfrentará grandes dificuldades na votação final no plenário. Ela diz o seguinte, que o texto é equilibrado e atende as necessidades dos beneficiários sem exceder os recursos disponíveis. No entanto, é natural que surjam preocupações sobre os custos adicionais para o governo. Embora seja legítimo que alguns parlamentares se valam dessas preocupações, ter um gasto a mais para o governo, é importante que o projeto seja totalmente estudado antes de ser votado. A proposta precisa passar por outras três comissões na Câmara dos Deputados antes de ir para a votação em plenário. Se aprovado pelos deputados, ainda segue para a votação no Senado e precisa ser sancionado pelo Presidente da República para passar a valer. Então vamos lá. O que é a aposentadoria especial e como ela funciona? A aposentadoria especial é um benefício concedido a trabalhadores que atuam em áreas consideradas prejudiciais à saúde. Até a reforma, o benefício era concedido aos trabalhadores com 15, 20 ou 25 anos de exposição na área insalubre, sem idade mínima para fazer o pedido. Depois da reforma de 2019, existe uma idade mínima para os novos segurados. Quem já está na atividade tem regra de transição com pontuação mínima, que é a soma da sua idade mais o tempo de contribuição. A reforma da Previdência mudou o cálculo desse benefício dos demais e implementou uma idade mínima nas aposentadorias do INSS. Acabou com a conversão do tempo comum para a atividade exercida após a reforma, o que antes garantia um tempo a mais, um bônus no tempo de contribuição para quem havia trabalhado todo o período em atividade especial e no final estava trabalhando em uma atividade comum. Então aquele tempo especial contava mais tempo de trabalho e isso acabou, infelizmente. Então nós estamos tendo aqui a aposentadoria especial do INSS. Os trabalhadores de 40 anos de idade, 45 anos de idade, 48 anos de idade podem ser beneficiados com as mudanças. Aposentadoria especial é um direito dos trabalhadores que atuam em condições nocivas à sua saúde e pode passar por novas mudanças. Eu vou estar a partir de agora seguindo esse projeto de lei para poder trazer para vocês um projeto de lei complementar apresentado que propõe uma redução significativa na idade mínima requerida para a aposentadoria especial. Então segundo a proposta, as idades mínimas seriam 40 anos, 45 e 48 e dependendo do nível de exposição e agentes nocivos caracterizados como leve, moderado ou grave. Essa mudança contrasta aqui com as atuais exigências de 55, 58 e 60 anos definidos pela reforma da Previdência que entrou a valer no mercado de trabalho. O tempo de contribuição permanecerá o mesmo, sendo necessário 15, 20 ou 25 anos, dependendo da gravidade de exposição. Contudo, a importância dessa alteração, dessa mudança, reside na possibilidade do acesso antecipado à aposentadoria do INSS para aqueles que se dedicaram à vida profissional em ambientes de trabalho desafiadoras à saúde. Ou seja, arriscaram a sua saúde para contribuir para a Previdência Social. Então nós estamos acompanhando esse projeto de lei que está em andamento na Câmara dos Deputados e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É claro, vou contar sempre com a ajuda de vocês para eu estar trazendo essas novidades. Está agora nas comissões e pode chegar à votação esse projeto de lei muito especial que traria de volta a aposentadoria na casa dos 40 anos de idade. Se vocês gostaram dessa novidade, vou pedir que vocês já comentem. Conhece alguém que trabalha em atividade que faz maior saúde? É o seu caso? Então comenta aqui para eu saber também. E qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários para eu voltar. Não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. E é claro, quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho de todos, de todas, que sempre compartilham os nossos vídeos para ajudar, que estão sempre presentes aqui. Canal Drone Diário, ajudando milhões de brasileiros e brasileiras. Lembrando, é de graça, você não paga nada para receber nossas informações diariamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho